Olá, tudo bem? Hoje eu vim dar uma dica para você não cair do cavalo quando for fazer um arremate algum no polo. Claro que não. Ulisses Carvalho do Tecla Sabe. Eu vim falar, é claro, dica de inglês. Esse é o assunto aqui. Você já me conhece, já sabe que o assunto aqui é inglês. Eu vim falar de uma expressão, de um phrase over to let someone down. To let down, to let someone down. Isso que significa o quê? Decepcionar, deixar alguém chateado, chateada, deixar uma pessoa na mão. É isso que quer dizer to let someone down. É um phrase over, não é uma expressão, que está na letra da música Sorry, que é interpretada pelo Justin Bieber. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. I know that I let you down. E por que aprender inglês com música é importante, é um método mais efetivo, mais alegre, mais leve, bem mais descontraído? Por quê? Porque você incorpora o significado dessas palavras, dessas expressões, dentro de um contexto. O que que fala a música? Ele pisou na bola com a namorada. Está pedindo desculpa. Sorry, desculpa. Is it too late now to say sorry? Quer dizer, é tarde demais para pedir perdão, para pedir desculpas? É isso que a música está dizendo. Você ouve aquela história, ouve a música, gosta do cantor, da melodia, vai repetir, vai internalizar. E não precisa ser com essa música, vale para qualquer outra. Inclusive, eu quero que você, na sessão de comentários aqui, coloque o trecho de uma música, o trecho da letra de uma música, em que o mesmo phrasal verb é usado. Don't let me down. Don't let me down. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreva no canal. E claro, se precisar de dica para aprender a fazer o arremate no polo, não é aqui, é em outro lugar. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.